Música Outra primeira vez que a gente esteve aqui, a gente almoçou aí. Vem Clésio! Cabe todo mundo aí? Deixa eu tirar a minha marmita daqui. Eu não quero abaixar, senão não vai ver. Música Aqui ó, ó aqui galera, fritadas! Estamos aqui no boteco, enchendo a cara, esperando o ovo de codorna subir. Nós chegamos, nós chegamos! Música 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 Olha só a bruta da Odinha subindo ali ó, a brutalidade. Música Depois fica dizendo que é pau de rato. Pau de ratão é dormindo em casa. Ó! Música 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 Música